Olá, amigos! Aqui é a PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do pregão dia 8 de abril de 2021, quinta-feira. Então vamos lá, iniciando pelo benchmark. Ibovespa rompeu a marca do 108k, rompeu. A Pretinha adorou esse rompimento, pessoal. Até ela gostou, você vira a emoção. Pretinha adorou, rompeu aí o 108k e também rompeu aí a resistência do seu canal de alta, essa linha que passa pelos topos. Pretinha tá invocadíssima com isso, né? Tá empolgadíssima. Opera com médias móveis compradas, high-low ativator comprado. Deve ir para o teste do pullback, porque tá muito longe da média móvel 20, mas o importante é que rompeu o 108k. É uma marca muito importante, né? E também rompeu a resistência do canal. Petro. Petro 4 tá numa região gráfica interessantíssima, né? Ontem eu estudei aí, tava num curso com uns amigos, aí o João lá do Rio Grande do Sul, o Sérgio Vieira também, meu amigo. A gente tava falando de Petro, né? Daí eu tava até falando que dava compra aqui pelo Inside Bar, mas não disparou compra pelo critério do Inside Bar e agora ela testa a região de suporte. Fez até aquela famosa sombrinha, né? Aquela força compradora entrando em ótima região de compra, está Petro 4. Por quê? Tá no suporte. Suporte a gente pensa em comprar. Então, se ela abrir aqui pra dentro do canal, é compra, moçada. Vamos pra Vale. Vale, que só sobe hoje e deu uma recuadinha de leve, olha só. Vale, 0,06 nem é queda, né? Ela deu um respirinho, formou um Inside Bar. Se der compra por esse Inside Bar, vai lá longe, né? Porque o candle anterior é bem grande. Opera com muito afastamento da média móvel 20, né? Pode buscar a média ou testar o pullback, né? Testar o suporte aqui no 100 com 52. Setor bancário. Olha lá. Setor bancário. Itaúni banco. Aí agora descola de vez aí do suporte, né? Ela tinha formado um Spinning Top, um peão. Agora cai mais 0,78%, fechando os 26 com 67. Opera com médias e high-low vendido, né? Fez o Inside Bar, mas está com as médias vendidas, né? Formou o Inside Bar aí de venda. Se romper aí a mínima, é venda, pessoal. Banco do Brasil, BBAS3. Testando, olha só, que região boa, né? Agora tem que prestar atenção. Suporte. Teste de suporte. Está todo vendido, né? High-low vendido, médias vendidas, mas se der um sinalzinho aqui é uma ótima região de compra, né? Porque o canalzinho aqui, ó, tem mais de um real de extensão, né? Então atenção com o Banco do Brasil, né? O próximo movimento, né? Pode dar compra em Banco do Brasil. Por quê? Região de suporte. Tem que voltar aqui para dentro, né? Ele está testando a região de suporte do canal de deriva aqui. Dólar, o SDBRL. O SDBRL, olha lá. Caindo hoje, né? Caindo 0,6% no momento com 5,5814. Opera com médias e high-low vendido, né? A gente vê aqui, né? Que no curto prazo está em tendência de baixa. Destaques aí do dia, olha só, Embraer. Embraer, a gente tem alertado um dia que ela estava testando resistência aqui, ó. Daí ela recuou, né? Testou de novo e hoje rompeu, né? Então, regiões de rompimento, né? A gente observa o volume, ó, rompeu com volume. Hoje, Embraer estraçalhou, estraçalhou aí a resistência, né? Então, a gente vê aqui, forte alta, 8,80, né? Em porcentagem, 8,8%, fechando aí os 16,08. Magalu também, né? Olha só, Magalu surpreendeu, né? Estava aqui, né? Ela não tinha aí nada de aparente, né? De alta e hoje um pregão espetacular, né? Saiu a notícia aí que a Luísa Trajano aumentou a fortuna dela. Se não me engano, não lembro se foi 21 ou 29 bilhões, né? Mas é uma fortuna grande. Era mais de 20 bilhões. Saiu essa notícia hoje, né? Na mídia, né? E eu acho que o pessoal se empolgou. Não li nada sobre Magalu, mas eu lembro disso aí, falando sobre a Luísa Trajano. Subiu incríveis 8,28%, arrebentando a média móvel 5 e a 20, né? Disparando compra pelo High Low e agora as médias estão viradas para cima. Tem muito espaço para crescer, porque apanhou muito ultimamente. E outra que vem dando aí muita alegria, Eduque, né? Eduques, participação, Eduque 3, tudo de bom para vocês, olha só. Poderia ser até marqueteiro. Olha só, Eduques, 6,45% de alta, né? Aqui, se a gente olhar essa perna de baixa aqui, vamos ver o objetivo dela, né? Vamos pegar aqui a retração de Fibonacci, traçada aqui, olha lá, o zero para o fundo, ó. Aqui, ó. O objetivo, ó, que incrível, ó. Olha só, bem nessa região aqui, a gente vê que é uma região realmente de resistência forte, porque tem fundo aqui, tem uma abertura de gap, o alvo para Eduque, quando chegar perto dos 31,97, para ficar de olho, pessoal, porque é o número de ouro de Fibonacci. Prestem atenção, 31,97 com, com, aí no, né, Eduque, né? Se romper, aí vai buscar o topão lá nos 35 reais, né? 35,58. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos a audiência, deixe o seu joinha, façam comentários, acompanhem pelo YouTube, pelo investing.com, pelo trading view. O importante é acompanhar, trocar ideias e crescermos juntos. Abraços, até a próxima análise, tudo de bom para vocês, cuidem-se, né? Que hoje eu vi uma notícia estarrecedora, né? Foi que já está, no Brasil já está morrendo mais gente que nascendo, isso me chocou muito, né? Então, é isso aí, pessoal. Abraços e gays para todo mundo aí. Fiquem com Deus e bons trades.